Jodão, primeiramente, obrigado pelo seu tempo, compartilhar um pouco da sua experiência com a galera da Growth Machine. Cara, eu sempre peço para todo mundo começar se apresentando, o que você faz, o Alfredo já falou um pouco sobre a Shastech, então, mas conta qual é a tua posição lá e o que você está fazendo atualmente. Tá, então, eu sou responsável pela área de crescimento, pela área de Growth e a gente está com uma cultura mais estruturada para Growth tem mais ou menos um ano. Antes a gente usava um conceito mais de marketing tradicional e tudo mais, mas a coisa foi se encaminhando muito para uma necessidade de aceleração do crescimento de negócio. Então, não bastava manter o negócio, não bastava ter uma constância, ter o break-even, tinha que escalar. E aí a gente começou a construir ali as premissas culturais de que, cara, como é que a gente escala rápido, o que é preciso ser feito e tudo mais. E, cara, durante esse período a gente, no ciclo mais ou menos de um ano, um ano e qualquer coisinha assim, a gente começou a separar os canais, ver de onde se originava. Mas, porra, a gente ficava totalmente perdido no começo porque era muito difícil você fazer um planejamento e implementar. Tinha um gap muito distante nisso e tinha uma coisa que ficava um tom meio irreal. E aí, na hora que a equipe ia trabalhar aquilo, ia desenvolver aquilo, aquilo não parecia atingível. E foi aí que a gente começou a utilizar um pouco mais de metodologia e cultura de Growth Hacking. Durante esse período, eu acho que a grande questão, assim, o grande marco histórico da coisa toda foi a gente implementar o modelo de teste. Manja o conceito de teste e tal. Mas compartilha um pouco, galera. Acho que é bem útil. Bom, o conceito de teste é muito simples. Você pega algum dado, você pega alguma informação, seja qual for, que esteja alinhada com o teu objetivo de crescimento, extrai o que que essa informação pode gerar para você de premissa. Então, vamos lá. Se eu, sei lá, identifiquei que se eu olhar o mapa, eu tenho, obviamente, sempre mais gente em São Paulo, falando de SAIS em mercado nacional, mas eu tive, sei lá, uma discrepância um pouco acima da média dos outros lugares em Minas. Por quê? Qual a premissa? A premissa é que talvez, em Minas Gerais, a gente tenha uma aceitação maior de plataforma de e-commerce no modelo que a Xtech se propõe. E aí, da premissa, você desenvolve o teste. Qual seria o teste? Porra, tentar... Não pode falar palavrão, né? Vamos. Ah, não? Tá. Tá em casa. Pô, carioca é difícil, né? Então, pegar Minas, tentar criar ações ultra-segmentadas, adaptadas com linguajar, adaptadas com cultura local e tudo mais. E ver. Passa um mês, gerou mais resultado, teste validado. Não gerou mais resultado, joga fora e faz o outro. E a grande sacada foi não fazer um teste. Foi fazer uma série de testes. Então, construir base de dados, né? Um analytics bem estruturado, concatenado com um bom dashboard, um data-studiozinho da vida ali e tudo mais, um CRM, aí tem uma porrada, eu sei que você já falou, indicou alguns aí e tal. Aquilo ali te dá uma base de informação e você consegue estruturar uma série de premissas. E aí, teste, 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 o tempo todo. Cara, quando eu assisto as palestras do Alfredo, cara, é absurdo o número de lojas que vocês escalaram, né, cara? Sei lá, acho que no início tinha 13, quase nada, aí foi pra 50, hoje tá com mais... Quantas lojas você tá fazendo por mês? Então, por mês, são 6 mil lojas por mês. A gente cresceu em um ano o número de aquisições de lojas em 350%. Caraca! E agora a gente tá mantendo aí uma média de 10 a 20% de crescimento mensal. Caraca, mensal? Mensal. E o que vocês estão fazendo, cara? Que otimização foi essa? Eu sei que é freemium, né, que facilita a conversão. Facilita um pouco a conversão, mas você tem dois lados que você tem que olhar. Você tem a jornada do cara até a assinatura, né, isso é um aspecto, tá? E outro aspecto é quais são os canais que disparam essa jornada. Quando a gente começou a dar uma estudada nos canais e no que era importante e que trazia novas lojas, a gente testou vários modelos, né? E uma das questões que a gente percebeu foi que, cara, não adiantava você abrir um canal, seja ele qual for, seja um Bing da vida ou uma ferramenta de automação baseada em cook, tipo shopback, alguma coisa da vida, ou uma ferramenta de afiliação, seja o que fosse. Não adiantava você abrir um canal novo se você não continuasse otimizando, explorando e criando premissas e testes específicos por canal. E aí a gente conseguiu otimizar todos os canais, inclusive os canais mais improváveis de gerar resultado. A gente nunca abandonou nenhum canal, né? Então a gente nunca largou nenhum canal, então tem canal que a gente gasta 500 reais por mês. Tem. Tem canal lá que a gente gasta um budget de manutenção e que esse canal, ele tem a missão de aumentar a conversão ou diminuir CAQ, ou melhorar ROE, alguma coisa assim, dentro do que ele se propõe. Tá? E aí, esses canais, eles disparam jornadas. Não adianta nada você criar loja se os caras não assinarem. Sim, total. E aí você tem uma outra estratégia. Exatamente. Pra converter. Aí você tem uma estratégia de jornada pro cara. Você faz retarget, remarques, tudo? Porra, tudo. Então, desde, por exemplo, mostrar, patrocinar uma matéria sobre um caso de sucesso. Legal. Sacou? Legal. Pro cara ver no Facebook dele uma loja de sucesso da X-Tech Commerce, até, pô, fazer SMS, dependendo do contexto. Entendeu? Então, tudo, todos os meios de exploração, se tem uma premissa, tem um teste associado àquilo. Animou. Sacou? Animou. E você pode até ter uma dica legal. A grande sacada, pra mim, foi nisso concatenar. Então, tipo, você misturar a jornada do cara. Ah, tem e-mail? Tem que ter e-mail. Não dá pra ter e-mail. É o meio mais viável financeiramente de você fazer growth hoje. O mais fácil é e-mail. Só que, em algum momento, mandar um SMS pro cara, dizendo que, pô, ele pode vender mais se ele fizer tal coisa e incentivar o cara. E, ao mesmo tempo, fazer um remarketing com ele, pra ele, no dia que tá acabando o freemium, lembrar que ele tem que assinar e, pô, ficar vendo a marca em todos os lugares. Animal. Animal. Sacou? Animal. Cara, estrutura. Depois a gente conversa sobre stack. Eu sei que tu tem um stack não ortodoxo. Mas me fala o que você tem de time e como é que você estruturou teu time de growth, cara. Cara, eu não acredito que tenha uma estrutura definitiva, tá? A gente passa por uma constância de alteração. Hoje, a gente tem alguns que a gente chama pilares no time. Não tem pessoas com cargos tradicionais e tudo mais. Você tem pessoas que são responsáveis por mídias pagas. Você tem pessoas que são responsáveis por mídias que não são pagas, tá? Que são jornada e tudo mais. E você tem pessoas que interagem diretamente dentro do produto com o cliente. Então, são esses os três pilares. Mídia paga, mídia não paga e produto. E aí entra a user experience, uma série de coisas dependendo do contexto e tal. Tem uma verdade altruísta que eu descobri nessa história toda que é se eu faço o meu cliente vender mais, eu ganho mais dinheiro com ele. Então, se eu ajudo o cara de qualquer forma a se dar bem, quanto mais o meu cliente se dar bem, mais eu lucro. É, no Growth Machine a gente faz isso pra caramba. O meu trabalho é só fazer os outros venderem mais. Agora, me fala de stack, cara. Eu sei que tu foi pra uma linha não convencional. Você já chegou a ser cliente da Restato Digitais? Já, já, já. Cara, hoje, eu já não tenho mais de cabeça... Tudo que você tem. Tudo que tem, tá? Eu meio que trato o ferramental stack e tal, agrupado por canal também. É mesmo? Que lugar é isso. E a gente mantém aberta, não tem nada que seja definitivo, tá? Tá, mas, por exemplo, teu marketing de automation hoje, o que você tá usando? Hoje a gente usa Zorro, CRM, que é uma empresa indiana, que, pelo que eu pude ver ali por trás, é o maior size do mundo. É o maior size não conhecido do mundo. Isso é, irmão. Né? Eles têm... É a Microsoft indiana, né? É, exatamente. Eles são a Microsoft indiana. Eles têm um milhão e porrada de clientes ativos. Caraca. Eles são monstruosos. Mas a grande sacada é que ele é um software barato, mas personalizável. E com tudo integrado, né? É. Então a gente consegue concatenar uma série de ferramentais ligados neles. Né? Então... Mas a gente já testou muita coisa, né? A gente passou por várias ferramentas de pipeline. A gente usa ferramenta de... Desde... A gente usa a landing pra fazer landing page. E aí, isso tá ligado numa boa e velha planilha de Google Drive. E aí tem o Zapper, que aí gera alerta. E aí tem... O scoring é gerado dentro do CRM. E aí, esse scoring, quando ele atinge determinados patamares, eu coloco em réguas de jornadas diferentes. E aí tem o campaigns, que a gente usa pra fazer os disparos. Mas a gente já passou por Sharp Spring, passou por uma variada gama de ferramentas. Tu considera que agora tá maduro ou o que você tá achando? Cara, não. Sério? Sério. Por quê? Porque... Eu... Assim, eu tenho uma obsessão. Eu quero saber tudo o que acontece com o cliente. E quero construir inteligência associada a tudo isso. E eu não consegui encontrar hoje, por mais que eu tenha testado, mesmo as maiores ferramentas, uma ferramenta que me permita fazer isso de forma geral. Então, eu tenho várias coisas ligadas. Então, bom, o Zorro, ele é o core do meu CRM, mas a parte de automação de mensagem dele é ruim. Então, eu trouxe o Intercom. E o Intercom, eu conecto de volta com o Zorro pra alimentar informações que o Zorro não produz. Então, tem uma série de camadas que vão se estabelecendo ali. A grande sacada de stack é você conseguir produzir inteligência. É você conseguir obter as informações que impactam na decisão de compra do seu cliente. E essas informações são as mais variadas possíveis, né? Pode ser o botão que não está claro o suficiente, que é o mais boçal, o mais babaca, ou pode ser o cara que ele não teve a capacidade de produzir um texto pro produto dele que era crível pra ele mesmo. Então, ele não acreditava no que ele estava fazendo e ele abandonou a loja dele por causa disso. Caramba. Então, como é que você analisa isso considerando uma massa de dados? Total. Então, 10 mil lojas, 20 mil lojas simultaneamente. Você não tem como olhar o mão. Não tem. Não tem. Esse é o grande desafio. E olhando pra frente agora, né? Bati um papo também com o Alfredo, ele falou sobre o desafio de ser global e tal. E agora? Growth Hacking global? Mídia global? Cara, é... Como é que você está olhando pra isso? Você tem duas coisas que são bizarramente difíceis. Cultura e língua. Cultura e língua. São duas coisas bizarramente difíceis. Porque ferramental, cara, se eu estou no Brasil, se eu estou na Rússia, se eu estou no Chile ou nos Estados Unidos, é o ferramental. Não muda. Sacou? O que muda é o copy, hein? Sacou? É como você vai fazer o copyright pra aquilo ali. Pra persuadir naquela cultura, né? Como é que você persuade o cara a comprar num idioma que você não entende as nuances? Sacou? Você pode estar xingando a mãe dele e não sabe. Entendeu? Então, isso é a grande parada. Né? Então, eu tenho testado modelos diferentes. Acho que talvez passe por você ter, pensando em internacionalização de Growth, por você ter parceiros locais que sejam capazes de contribuir. Passe também por você ir em eventos que sejam majoritariamente uma língua diferente da tua, então, cara, tu vai lá tanto, tem que ir numa porra de um evento que seja em língua espanhola. Não adianta você ir num melhor evento de Growth nos Estados Unidos, que pode ser que lá você aprenda muita coisa de ferramental, de técnica e tal. Mas a persuasão, ela vem com a da cultura do cara. Ela é a lábia, é, porra, se você põe a mão no ombro ou não, é se você olha no olho, é se você dá beijo ou se você não dá. Isso que é a venda. E isso é a mesma coisa no digital, né? Se você fala de preço, se você usa gíria, se você não usa gíria, se você usa caixa alta, se você não usa caixa alta. Cara, imagina as línguas que não usam caracteres latinos. Como é que deve ser? Ferrou. Sacou? Ferrou total. Então, Oriente Médio, né, Índia, Japão, China, a gente tem que prever isso tudo. Louco, louco. Cara, e pra fechar, assim, que dica você daria, vocês tiveram uma estratégia muito bem sucedida, total é que vocês foram adquiridos pela Vtex e tal, mas que dica você daria pro empreendedor SaaS que tá lá começando agora, se você pudesse pegar uma máquina do tempo e voltasse pra falar com o jornal lá do início, cara. Cara, canal, tem que abrir canal constantemente. Você fala canal de aquisição? Canal de aquisição de clientes. A grande parada de Growth é você ter canais diferentes, é você abrir canal com frequência. Ah, não tem dinheiro suficiente? Beleza, tem um percentual do teu budget que é pra testar canais. Não dá pra ficar parado. Se você tá parado, você não tá fazendo Growth, você tá fazendo qualquer outra coisa. Pode tá fazendo marketing tradicional, mas Growth é você mudar, você se arriscar, você inventar coisa nova, você procurar coisa nova. E só você tendo canais novos em situações diferentes, que necessitem de cópias diferentes e de focos de venda diferentes, que você consegue sair da sua zona de conforto e construir uma posição de marca e, sobretudo, adquirir lead pra caramba. É bom. Parabéns pelo trabalho. Cara, espero ter contribuído. Valeu, galera. Sucesso. Valeu. Tchau, tchau.